Se você curte games e tem o hábito de ouvir rádio, se liga nessa novidade. É o Corujão, um programa focado no universo geek que vai ser transmitido pela Jovem Pan em parceria com a BBL, empresa especializada em esportes. No elenco, influenciadores conhecidos do público fazem um divertido bate-papo com convidados especiais e, claro, com muita interatividade em tempo real. Corujão vai ao ar toda quinta-feira, das 9 às 10 da noite, nos canais do YouTube e do Twitch da BBL. Vai abordar muito mais a fundo e com muito mais carinho o assunto dos games e esportes. A gente não tem ainda, nas grandes massas, um programa que vai tratar com tanto carinho esse tema dos esportes, que é um tema que a gente carrega tão próximo. O pessoal da BBL é apaixonado e vive disso, então é um prazer poder falar disso com um pouco mais de propriedade.